Duas aves trazidas da Serra de Baturité surpreendeu os biólogos, que provam o quanto a espécie já está à vontade na Casa 9. Uma fêmea, nascida em Bairro, se apaixonou por um de sete deles. Ela insistiu tanto, e até furou a tela, entrou, e aí quando a gente viu que eles tinham formado o casal, a gente apelidou carinhosamente eles de velho e prisioneiro.